E aí galera, seja bem-vindos ao canal DUB Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível No vídeo de hoje levamos a sabreiro para instalar a suspensão a ar, então fique com o vídeo Aí galera, trouxemos a sabreiro aqui na Profect, em Florianópolis, para instalar a suspensão a ar da sabreiro e vamos deixar ela aqui para pegar ela para nós ir para o evento que vai ter em Meleiros e a sabreiro vai ficar top E aí E aí E aí Música Aí galera, estamos pegando essa veira aqui na Profect Ela está pronta, já era a instalação da suspensão a ar E eu vou mostrar para vocês como é que ficou aí Trabalho top, serviço de qualidade Música 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 Música